Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Alexandre Oliveira, estou aqui a convite do Nissan Leaf para a gente tratar de um assunto que está pipocando no mundo inteiro e é muito relevante, que é a eletrificação dos automóveis. Uma hora ou outra vai fazer parte do seu dia a dia. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Facundo Guerra e o Márcio Estical, jornalista. Mas eu vou começar com você, Facundo, porque a gente tem que cortar tempo aqui para passar seu currículo. Que é CEO do Grupo Vegas, também conhecido por ser um empreendedor de cereal com mais de 20 negócios de sucesso. Foi eleito um dos empreendedores mais influentes do planeta e a gente não pode esquecer que é embaixador do Nissan Leaf, um carro 100% elétrico. Também escritor, né? E pai. E pai, que é muito importante. Como é o nome da menina? Pina, tem 9 anos. Ela dá muito trabalho, ela já quer um carro elétrico? Ela não, ela é a pessoa mais incrível que eu conheço, mas eu também sou suspeito para falar sobre isso. Todo pai é babou em Coríntio. Márcio, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Pai também, né? Pai também. Vinícius e Sofia. O Márcio, além de pai e jornalista, também ele mente um pouco. Ele fala que começou a fazer essas reportagens com os carros no ano 2000. São duas décadas acompanhando essa transição de automóveis. Exatamente. E não tem um fio de cabelo branco. Quer dizer, é um trabalho tranquilo, não dá estresse nenhum. Quem me dera, quem me dera. Mas legal estar aqui com você, com o Facundo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e interessante. Então vamos bater um pouco. Vamos seguir, então. Márcio, eu vou começar contigo perguntando, porque quando a gente pensa em carros elétricos, vem muito na nossa cabeça, que a gente é da mesma geração, dos Jetsons, uma coisa que seria só para o futuro. A gente já pode dizer que os carros elétricos fazem parte do nosso presente ou ainda assim estão em movimentação e aí realmente vai chegar ainda mais para frente? Olha, Ale, você pensando do ponto de vista global, já está no presente. Para você ter uma ideia, tem muitos lugares no mundo em que já tem uma data marcada para encerrar a venda de carros a combustão. Por exemplo, na Noruega, em 2025 você não vai conseguir mais comprar um carro com motor a combustão lá. Na verdade, lá acho que em 2023 você já não vai mais ter. Eles vão conseguir antecipar essa meta. A União Europeia, se não me engano, está pensando isso para 2035, reunido em 2030. Então é uma coisa que já está aí, na nossa porta. E claro que os países têm alguma diferença no potencial econômico. Então isso acaba gerando essa diferença, mas uma hora ou outra isso vai chegar aqui também. Não tem dúvida. Você sabe que eu parto do pressuposto que não existe futuro, né? Ele é parido e operado aqui no presente. A gente faz o futuro aqui. E eu me ligo muito na cultura na hora de abrir um negócio meu e eu fico lendo muito sites sobre tecnologia e tudo mais. E é interessante como a gente percebe que 2021, 2022 foram os anos em que o carro elétrico sai do campo de uma promessa e ele começa a decantar para o presente inevitável. Então agora, antes a gente falava carro elétrico autônomo, isso tudo fica no campo do futuro, do futuro dos nossos filhos. E acho que agora no campo cultural ele começou a decantar e eu não, não. Está acontecendo e está acontecendo agora. Para você que é jornalista deve ser muito interessante ver essa mudança de paradigma, né? Da combustão para a eletricidade. Sim, porque nos anos 2000 ali, quando eu comecei, você não falava sobre isso. Era um negócio experimental, tinha alguma outra experiência e muito rapidamente isso começou a entrar no cerne ali da indústria e hoje você vê todas as marcas, a maioria das marcas comprometidas como a Nissan, né? Sim. Você pode falar sobre isso. E é muito também, até no campo cultural, porque eu acho muito importante antes da gente pensar sobre alguma coisa, onde que ele está inserido no campo da cultura? Você começa a ver essa transformação de um objeto, como o carro, para um gadget, porque ele já é um gadget tecnológico, né? Ele já entra e você começa a se comportar como se ele fosse, por exemplo, o teu celular. Ele não está no campo ainda, jamais... Sim. Ele está no campo do computador, do gadget, da outra tecnologia, que não é mais aquela coisa mecânica, suja, cheia de óleo, que estoura, que tem mangueira, que, enfim, que parece, sei lá, metrópoles. Aí ele está entrando no campo do gadget mesmo. A diferença nisso, hoje em dia, as oficinas mecânicas são muito limpas, né? Não existe mais uma coisa com os carros elétricos, ainda a tendência é ficar muito mais rápida, mais limpas ainda. O Márcio tocou no assunto que ele fala, né? Dependendo do país, tem uma regra a ser seguida, a chegada do carro elétrico vai ser mais rápida, ou de uma forma diferente, mas tem a ver com o comprometimento da empresa também, né? De pensar e agilizar esse processo, não? Sim. Hoje em dia, por exemplo, o Nissan Leaf é o flagship da Nissan, né? Então a gente sabe que é o comprometimento da gente entender que a gente, obviamente, ainda vai ter um período de transição, não sei se 10 anos, 15 anos, talvez, mas agora as empresas estão entendendo, não, os nossos novos, a peça mais importante do nosso portfólio de produtos é elétrico e a gente está investindo nesse futuro, a gente está investindo nessa transição. Ela vai acontecer, seja por determinação de, enfim, da legislação dos países, ou porque é a aceleração das próprias empresas que não vão esperar que os países, eles no final das contas, determinem quando que o seu portfólio de produtos vai ter que mudar ou não. E é o que eu estava dizendo, eu tive o meu primeiro contato com um carro elétrico recentemente, até a convite da Nissan, e eu pensei que ia ser uma grande transformação na sua vida, sabe que você tem que acolchoar a sua vida, que você tem que transformar alguma coisa na tua vida para você fazer essa mudança. Como foi, por exemplo, a transformação do telefone fixo para o telefone celular, que você tinha que se carregar, você tem que se preocupar, mudar o seu dia a dia. E a transição foi muito tranquila, foi muito tranquila, assim, eu não tive que mudar absolutamente nada do que eu fazia quando comecei a me transportar, quando eu eletrifiquei o meu transporte. Muito legal. E o Nissan Leaf está na segunda geração, né, chegou no Brasil em 2019. E isso passa por um processo também, né, Márcio, assim, de identificação, de mudanças, para também atender a isso, né, afetar o menos possível no dia a dia das pessoas, né? Sim, sim. E a segunda geração do Leaf, se você comparar com a primeira, que, se não me engano, é de 2010, ele teve um acréscimo ali de tecnologia que é impressionante. Tem um... eu não estou falando nem da parte de propulsão elétrica, estou falando ali da parte de sistemas de segurança, principalmente, conforto para o motorista e para os passageiros, né? Acho que você pode falar um pouquinho disso também. É, assim, detalhes, eu não sou um cara que se liga muito, né, no carro, enquanto um veículo, mas, assim, você vai percebendo coisas do tipo o sound system, que é uma coisa que você realmente, normalmente, nós homens, né, quando a gente pega um carro, que a primeira coisa que, pelo menos eu fazia, era dar um upgrade no sound system. Eu não precisei. Eu falei, uau, é ótimo desse jeito. Sei lá, questões de segurança, como aquela câmera que você consegue ver de cima, como se você estivesse sendo sobrevoado por um drone, para você conseguir ver todo o seu entorno na hora de... Uma câmera 360. É, que você fica olhando e fala, nossa, parece feitiçaria, porque não dá para entender como é que o carro consegue essa perspectiva 360, né, como que as câmeras conseguem isso. O e-pedal, que é aquela coisa de você não ter que ficar mais usando o freio na hora de dirigir dentro da cidade, você vai... Você só precisa de um pedal, só do pedal de acelerador. É como se você estivesse com... Tivesse numa pista de... Um autorama, né? Um autorama. Exatamente. Exatamente, vira um autorama. Até quando você vai mudar de faixa, por exemplo, e ele te avisa quando você está mudando de faixa, se você está com... Se você está fadigado, ele te avisa também a maneira... Enfim, é um carro... A grande mudança que eu senti foi a ausência de barulho. Isso realmente é meio estranho. Impactante, né? É isso estranho. Essa é a parte estranha, de você pegar e... Andar em silêncio. Andar em absoluto silêncio. E o torque. A gente também, dentro do Brasil, a gente tem uma cultura sobre carro. Carro é um ente na família. Eu me lembro que quando eu era moleque, meu pai comprou um Passat, foi o primeiro carro que ele comprou. E eu me lembro da gente tirar fotos com o carro que tinha chegado. Lembra? Todos nós temos uma foto com o nosso carro. Era um orgulho da família. Ele era quase um membro da família. É uma coisa que continua atual, dar nomes para os carros. Sim, total. Continua atual. E, dentro também dessa coisa do carro, o torque dele, a maneira como ele respondia, a velocidade, era um assunto muito importante. Eu tive um carro 1000 ali no começo dos anos 2000. E o carro 1000, você passava não, porque ele é econômico e tudo mais, mas ele te dava uma certa... Especialmente entre os adolescentes, os jovens adultos, adolescente não, mas ele te deixava com uma autoestima meio baixa. E um carro elétrico, cara, você faz assim, e você já fica tenso, porque você sente o teu corpo encostar no banco. Ele realmente te dá uma... Porque isso era uma preocupação das pessoas. Ah, o carro elétrico não anda. Não anda. Não andava, né, Marcio? Não andava. Não andava, é chato. É. E é uma coisa muito divertida. E essa questão do torque instantâneo, né, que você pisa e já tem ali a força imediatamente, na verdade é um décimo de segundo, né, então você pisa no acelerador e não dá nem para contar até um. Você já está ali com a força total. E isso é uma coisa muito importante para a segurança, né. Imagina você estar lá numa estrada de mão dupla, você vai fazer uma ultrapassagem, né, você consegue fazer essa ultrapassagem muito mais rápido, você vai acessar uma via rápida, você vai entrar ali numa marginal, numa estrada que tem carro ali a 80, 100 por hora, você consegue entrar nesse fluxo muito mais rápido, com muito mais segurança. Exatamente. E a questão de segurança, eu queria tocar nesse assunto que é chamariz, né, o Nissan Safety Shield. Porque tem um conceito de que o carro hoje em dia, ele não é só uma forma de você se locomover, ele também faz parte da proteção das pessoas, ele te ajuda a proteger outras pessoas. E são 20 em ETs, né, que tem o Nissan Leaf. Você consegue falar os 20 para mim? Os 20 não, se eu vou precisar de uma cola. Vou te provocar, vou te provocar. Eu tenho uma cola aqui, porque no final da santa tem muito item. Porque, assim, a gente está falando de futuro, né, preocupação com a família, o carro faz parte da família. Eu acho que essa questão de segurança que amplia-se cada vez mais, né, a cada nova geração, é um fator que acaba sendo agregador, né, para a gente adquirir o carro. Especialmente porque eu tenho uma filha de 9 anos, né, como a gente estava comentando. Todos os itens de segurança, eu poderia ficar descrevendo eles todos aqui, um a um. O carro trabalha para mim. É o contrário, entendeu? Ele é transparente. Eu não estou o tempo inteiro pensando assim, nossa, eu preciso ligar tal item, ou eu preciso usar tal dispositivo. É o carro que está, no final das contas, criando uma bolha de proteção em torno da família, sabe? Então, eu acho que a segurança, na verdade, ela acaba virando um assunto quando você não precisa pensar em segurança. Porque alguém pensou por você, sabe? Então, eu entro no Nissan, diferentemente também dos outros carros, eu entro no Leaf e eu paro de me perguntar o assunto, dirigir, ele começa a ficar cada vez mais... Não é uma questão, sabe? Tem uma redoma em torno de você, tecnológica. O carro é super confortável. Ele tem também essa história que a gente estava falando do torque. É óbvio que não é para ficar dando racha no marginal, né? É óbvio que é para fazer uma mudança de faixa quando você precisa. Então, o carro, ele começa a te acolchoar a existência, sabe? Eu estou achando muito interessante. E vai derrubando alguns mitos, né? Porque quando a gente passa do carro mecânico para o automático, as pessoas falam assim, ah, não tem graça dirigir porque não tem embreagem. Parece que eu não estou dirigindo. Talvez o carro elétrico traga esse pequeno movimento. Ah, mas eu não escuto o barulho. Ah, é chato. Parece que eu não estou sentindo o motor do carro. Eu não estou sentindo isso. Isso também vai caindo com o passar do tempo, né, Facundo? Experimentar o veículo também vai te levar a uma nova experiência que você vai se adaptando. Da mesma forma como quando a gente tinha que fazer mudança de canal, a gente gostava do cleck, cleck, cleck. Isso vai... Telefone de disco. É, exatamente. São mudanças que a tecnologia vai trazendo. Eu acho que não existe uma substituição, não existe uma justificativa onde você vê essa mudança de paradigma não se sustentar por conta de qualquer coisa que tinha no passado. Eu não vou sentir nenhum futuro, nenhuma saudade dos motores a combustão quando eles foram definitivamente embora. Eu não vou sentir nenhuma saudade deles. Não tem nada aqui. Quando a mudança é para uma coisa positiva, você se acostuma rapidinho. Exatamente. É muito mais confortável. Você esquece muito rápido. Fora que o carro não esquenta. Não tem... A manutenção é muito mais simples, porque não tem um monte de parte que fica assim. Sim, tem muito, muito menos peças mecânicas ali se movendo, sistemas auxiliares. Então, a manutenção de um carro elétrico é muito mais simples. Fora que, assim, a gente já está acostumado a recarregar nossos gadgets, né? Eu tenho uma... Do lado do lugar onde eu trabalho, eu tenho uma régua e eu recarrego o meu tablet, eu recarrego o meu celular, eu recarrego o meu computador. A história de você recarregar um carro não é algo que a gente já... Isso já está acontecendo nos últimos 10 anos, né? Da gente recarregar os nossos aparelhos, os itens que nos cercam, né? No dia a dia. Nem isso eu vou sentir falta de passar, especialmente com a gasolina, no preço em que se encontra. Por curiosidade, em quanto tempo se carrega um carro elétrico? Depende do carregador, né? Se você usa num carregador rápido. Eu, por exemplo, eu moro perto de um shopping center. E eu... Confesso para você que eu não gostava de ir para o shopping center. O fato de eu estar com um carro elétrico me trouxe uma... Se eu preciso... Eu encontro uma justificativa para ir para o shopping center. Primeiro porque eu não preciso procurar vaga. O que é super confortável e, principalmente... A vaga está lá te esperando. É, principalmente no Natal tem uma vaga me esperando. Segundo que, sei lá, eu vou comer alguma coisa, eu vou comprar uma coisa, eu vou ao cinema, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se eu vou ao cinema, quando eu volto, em duas horas o carro já está recarregado. Então, e a carga vai me permitir... Eu ando... O uso do meu carro é para a cidade. Cara, eu recarrego o carro com 100% de bateria, eu rodo duas semanas. Tranquilamente. A autonomia é ótima. É, então eu não preciso ficar... Também era uma coisa que eu ficava... Que acontecia muito nas primeiras gerações de celulares. Eu acho que vocês vão se lembrar. Que era aquela ansiedade pela bateria. Da gente falar, ai meu, a bateria não vai chegar no final do dia. Chega. Chega porque, a não ser que você, sei lá, use teu carro como um Uber, que eu imagino que não vai ser a nossa... Ainda que você use, né? Porque dificilmente alguém vai rodar a autonomia inteira do carro num dia. Mas com certeza esse momento vai chegar. Vai chegar. A gente pensava no desgaste do carro do campo mecânico. Você tinha o campo mecânico do desgaste, muita peça se movendo, tudo aquilo. Eu que sou engenheiro, você também é não, você é jornalista só, né? Não é jornalista. É, mas você sabe muito mais de engenharia do que eu. Pelo menos automobilístico. E o Facundo é jornalista também. Ah, é. Tem umas coisas... Você não foi citado no currículo. Tem isso, tem isso. As coisas iam se desgastando. Quando você tem um gadget, o que você precisa é de atualização. Você já não se livre, não tem mais aquela ansiedade de eu troco de carro a cada dois anos, porque senão a manutenção vai ficar muito cara. Que é uma coisa que a gente... Você tem que trocar no final da garantia, né? É, Exatamente. Não ter tantos gastos com a manutenção. Bom, acho que é isso, né? A gente falamos tudo, falamos bastante. Dava pra falar muito mais, hein? Esse papo é muito gostoso. Muito legal ouvir vocês. Até o fim da tarde. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Oportunidade aqui. Obrigado, Márcio. Prazer. Valeu, Márcio. Um abraço, ó. Nissan Leaf. Não esquece esse nome. Obrigado.